Bacana, e hoje tem mais jogos do Campeonato Paranaense, então entra aqui Edson. Já tá aqui o Edson Tomás pra falar tudo pra gente. Tudo bem? Boa noite, querido, seja bem-vindo. Boa noite, Gizá, a todos que nos acompanham. Uma rodada bacana, né? Primeira rodada, seis gols, três partidas, média de dois gols por jogo, né? E também bons públicos. Lá no Illy Davis tivemos mais de 7.500 torcedores pro jogo entre Grêmio Maringá e Galo Maringá. Na Vila Capanema, um pouco menos torcedores, né? 5.500 torcedores, mais de 2.000 lá em São José dos Pinhais. Bons públicos, afinal de contas, choveu na capital paranaense, na região metropolitana e jogos com muita movimentação, principalmente nos placares. E dentro de campo, o que você achou aí dessa primeira rodada? Olha, uma rodada que mostra a força do interior, né? No caso do Maringá, que é um time que já tá mais... um trabalho mais consistente, já tem inclusive Série D do Campeonato Brasileiro pra disputar, né? O Maringá que vem fazendo boas campanhas. O Cianorte, que começou bem, né? Jogando fora de casa aqui em São José dos Pinhais. Também é um time que vai mudando aos poucos, se fortaleceu. O Juninho, que inclusive fez o gol, é um jogador emprestado pelo Atlético pra equipe do Cianorte. E embora o Atlético tenha vencido por 2x0, né? E até com uma certa facilidade, principalmente pela questão técnica do primeiro tempo, força física no segundo tempo, o Andraus é um time que vai dar trabalho também, não vai ser tão fácil assim. Vai incomodar. O time de Campo Luar, o que manda os jogos em Curitiba na Vila Capanema, também certamente vai fazer uma boa campanha. E hoje a gente tem mais três jogos, pra daí sim encerrar a primeira rodada? Três jogos. Às 8h da noite, daqui a pouco, portanto, Couto Pereira, Curitiba, recebe o PSTC, o Curitiba com várias novidades. Os jogadores que foram contratados, o Arius, o Matheus Frizo, vão iniciar como titular, né? A escalação acabou de sair do Curitiba, daqui a pouco às 8h no Couto Pereira, Curitiba e PSTC. Um pouquinho mais tarde tem Cascavel e Azures, lá em Cascavel, às 8h30 da noite. E neste momento, 15 minutos do primeiro tempo, lá em Ponta Grossa, Operar e Londrina estão empatando em 0x0 também. Jogos movimentados. Boa rodada, primeira rodada do Campeonato Estadual. Começou com tudo, então, o Campeonato. O Campeonato vai bem. A emissora oficial aqui do Campeonato Paranaense, a TV Paranaturismo, né? E certamente um campeonato muito valorizado, como eu disse, em outras oportunidades. a se ver exatamente pelos gols marcados, pela presença do público nas partidas. E nestes três jogos de hoje, convenhamos, são partidas que também, certamente, vão trazer muita expectativa de resultados e principalmente uma boa sequência de estadual. Que bacana. Obrigada de novo pela sua participação aqui com a gente. E vamos encerrar com você hoje aqui. Opa, vamos ficar aí. Opa, vamos ficar aí.